Os Estados Unidos elevou o tom contra o governo brasileiro e está cobrando uma condenação mais incisiva contra a Rússia, pela invasão da Ucrânia. Uma semana depois de o presidente Joe Biden receber o atual chefe do Executivo Brasileiro, a subsecretária de Assuntos Políticos do Departamento de Estado norte-americano, Vitória Nullen, mandou um recado ao Brasil, pedindo para que o país tome uma postura incisiva e calce os sapatos da Ucrânia. A subsecretária ainda questionou caso o Brasil tivesse um grande vizinho pegando pedaços de seu território e sofrendo com a invasão de forças militares, se esperaria e ansiaria pelo apoio da comunidade democrática para resistir e repelir isso. A fala representa um aumento do tom do governo norte-americano quanto a postura do Brasil frente ao conflito. Recentemente, o Brasil negou o pedido da Alemanha para repassar munições a tanques para a Ucrânia e afirmou na última semana que não irá se envolver no conflito. Desde o início do embate entre russos e ucranianos, o Brasil tem procurado se manter o mais neutro possível, buscando a todo custo não tomar partido para nenhum dos dois lados. O Brasil possui boas relações diplomáticas com os dois países, e principalmente relações econômicas, em especial com a Rússia, para quem o Brasil exporta bastante alimentos e minérios, assim como importa grandes quantidades de fertilizantes e combustíveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto